Olá pessoal, hoje eu vou estar apresentando para vocês o rádio controle da HBC Spectrum 1, receptor 737. Este rádio controle vai ser instalado em uma escavadeira com rodas com um rompedor adaptado. Essa máquina é um modelo da Catripila CAT M315D2 para uso e mineração. Atualmente essa máquina é controlada por um rádio controle de um fabricante com qualidade inferior ou da HBC, onde o cliente nos relatou problemas operacionais e baixa performance na operação. Uma das principais melhorias que a CR irá implementar é a troca do painel do concorrente pelo receptor HBC, que é um quinto do tamanho do painel anterior, eliminando toda a interface entre o rádio controle e a máquina, resultando em uma instalação clean e embarcada. E aqui nossa proposta foi melhorar a operação e trazer mais segurança para o operador. Então um exemplo aqui é nessa chave de RPM do motor, o rádio controle atual que está instalado na máquina é uma chave por pulsos e o operador não tem o feedback de qual estágio o motor está trabalhando, a rotação do motor. Então nós reproduzimos exatamente o que existe dentro da cabine original da máquina, nós colocamos essa chave com oito estágios, reproduzindo as oito acelerações onde o operador consegue saber que estágio exatamente o motor está trabalhando. Um outro diferencial aqui no rádio controle HBC, que é a proposta que nós passamos ao cliente, foi colocar cores no display, onde através dessa chave de seleção ele consegue saber exatamente qual função o joystick está trabalhando ali no momento. Então nós temos aqui a seleção de direção, os joysticks têm múltiplas funções, então o rádio controle faz essa seleção via software, tem o comando estabilizador e também a escavação, ou seja, para cada seleção existe uma cor respectiva para cada comando do rádio controle. Um outro diferencial que nós colocamos no rádio controle foi a proteção de movimento involuntário, então esse joystick esquerdo, para ele fazer um movimento aqui no caso, um exemplo, ele faz a seleção de direção e ele quer andar com a máquina. Se simplesmente ele tentar fazer o movimento sem apertar o deadman, que é aquele comando que está escrito release, a máquina não vai executar o comando, ele precisa apertar o deadman e aí sim executar o comando, podendo então fazer o movimento de tração frente ou tração atrás. Se passar 3 segundos sem fazer o movimento, o operador precisa repetir o movimento de apertar o deadman e aí sim fazer uma movimentação, uma operação segura com a máquina. E aqui estamos entregando mais uma solução robusta, confiável para uma operação segura. E aí E aí E aí